Eu quero ir no youtube também com vocês, deixa o like e se inscreve no canal, agora eu vou fazer na piscina hoje pra vocês né, a piscina, na calça, como eu, agora eu vou fazer na piscina, meu canal é de coreano, se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Ninguém, vem tigrão, fica aí, eu vou chamar o tigrão, fica aí você, vem tigrão, vem amendoim, vem, vem pra cá, fica aí amendoim, fica aí amendoim, tigrão, tigrão, vou lá pegar o tigrão, fica aí. Olha o cachorro, sai, não é meu cachorro, enganei você, calharas, eu gosto deles, é o cachorro do meu amigo, cachorro do meu amigo, galera, é o cachorro do meu amigo, então, eu vou deixar o tigrão pra fora, deixa eu abrir, deixa eu abrir aqui o botão, é o cachorro do meu amigo, olha 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 o cachorro do meu amigo Uma coisa pra deixar Ah, eu vou pegar a cadeira Descubra quem estava aqui, eu não vou ser Não, não Para, menina Acho que aqui já Acho que aqui Agora eu vou pegar lá Acho que aqui Não vou fazer tudo Sabe soltar a noite De procurar a vida Só que aqui gravando Deixe Deixe Espera Mãe Acho que eu vou entrar com o meu telefone Eu vou entrar Galera, eu peguei o telefone aqui na facina Vai terminar por aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo para todo mundo Tchau Tchau Tchau